Eu sou diretora da Unidade de Saúde Pública Internacional e Biostatística. Nós, nesta unidade, desenvolvemos sobretudo a área da saúde global, que visa a saúde para todos numa perspetiva de equilíbrio, que responde a problemas de saúde transnacionais e que procura compreender os seus determinantes e as soluções para esses problemas de saúde. Ministramos dois ciclos de estudo mais importantes, o Mestrado em Saúde Pública e Desenvolvimento e o Doutoramento em Saúde Internacional. O nosso grupo de investigação trabalha sobretudo em Gaiga, trabalham várias vezes em CID, sobretudo sobre a Gaiga, que é uma das grandes pandemias, é um problema de saúde global muito importante, para o qual a OMS estabeleceu alguns objetivos, nomeadamente acabar com a epidemia em 2030. No entanto, ainda existem cerca de 38 milhões de pessoas infectadas. Só em 2019 foram infectadas 1.7 milhões de pessoas e a OMS tinha como objetivo que em 2020 houvesse menos de 500 mil novas infecções, portanto é um problema ainda extremamente importante e longe de ser resolvido. Portanto, sobre o HIV, sabe-se muita coisa, é o vírus mais estudado, portanto existem muitos artigos publicados, existe muita informação que foi gerada e influiu-se muito, tanto em termos de terapêutica, sobre em termos de conhecimento das vias de aquisição de resistências do vírus, sobre as formas de prevenção, melhorou-se muito as formas de prevenção da infecção. No entanto, existem algumas coisas que ainda não estão muito boas, ainda há pouco tempo sabemos que o mecanismo de publicação do vírus não era exatamente tal como nós pensávamos que era, portanto havia ali algumas lacunas. e por outro lado, começam a surgir casos em que temos doentes que falham as terapêuticas e não percebemos exatamente porquê, portanto não há nenhuma resistência, nenhuma remotação que nós consigamos associar a resistências. E finalmente, temos aqui um problema muito grande de desigualdade entre os visões do louco, enquanto, por exemplo, em Portugal nós já atingimos todos os métodos do OMS para retravar a epidemia, se olharmos para a África, por exemplo, temos problemas muito grandes, estamos muito bons de atingir esses targets, e temos problemas, por exemplo, de má adesão à terapêutica, e tudo isto potencia a probabilidade de surgimento de más resistências e de surgimento de novas infecções, talvez por isso também ainda não se tenha conseguido chegar àqueles objetivos do OMS de ter as menos de 500 mil incações anuais e ainda estarão bem em 1.7 milhões. Portanto, apesar de toda a evolução, ainda há muito para fazer. A saúde pública tem como grande objetivo promover a melhoria e o bem-estar de saúde de todos os cidadãos, independentemente da sua raça, etnia, nacionalidade, estatuto social, etc. E assim, deve considerar todos os seres humanos de forma igual, tanto no acesso aos cuidados de saúde, como no diagnóstico de propósito das doenças e no seu tratamento, por exemplo. A definição de população vulnerável depende muito do contexto em que estamos a explorar. Talvez seja mais fácil dar um exemplo no âmbito atual à pandemia. As populações vulneráveis são aquelas que durante a pandemia estão mais expostas a diversos riscos no andamento sociais. Por exemplo, os sem abrigo, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas com dificuldades económicas que ficaram no desemprego, as pessoas cuja vulnerabilidade aumenta com o confinamento social, como é o caso, por exemplo, das vítimas de violência, e também os migrantes e os refugiados. Sim, sem dúvida que os profissionais de saúde pública tiveram um papel muito importante na gestão da pandemia. Estiveram, por exemplo, na linha da frente a fazer os inquéritos às pessoas que estavam com teste positivo, a tentar identificar os seus contactos e assim tentar controlar a epidemia. Também estiveram um papel muito importante na prevenção diretamente junto à população. Esta pandemia mostrou o quanto estes profissionais de saúde pública são um bem precioso e por isso não hesito em dizer que será uma das áreas profissionais mais solicitadas num futuro próximo. Obrigado. 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 Obrigado.